Valorização musical. Isso é o que os músicos parnaibanos estão procurando. Ontem à noite, músicos da cidade reuniram-se para tratar sobre os pontos positivos e negativos para quem vive ou sobrevive da música na cidade. Dentre os assuntos abordados, um deles foi entender o que significa valorização musical, pois muitos imaginam que isso é referente ao valor de cachê e, na realidade, é algo bem diferente. O nosso objetivo fundamental é uma junção, uma união, um trabalho coletivo, que os músicos possam estar juntos, abraçando essa causa, porque ao longo do tempo os músicos parnaibanos já vêm sofrendo muito pelo único motivo que é essa desunião. O foco do nosso encontro hoje é que estamos fomentando uma associação para que a gente possa estar junto ao poder municipal e junto a todos os músicos reunidos, cobrando subsídio municipal, cobrando uma real valorização do artista. Então, juntos estamos eu e o Ricardo aqui, que é um músico da cidade, e estamos nesse foco, nesse desejo de buscarmos uma valorização para os músicos, para os artistas, todos os segmentos, desde o cara que toca reggae, que toca pop, que toca axé, que toca forró, que todos os músicos possam estar juntos nessa causa, fazendo uma luta junta, coletiva, voltada para o crescimento musical de Parnaíba. Durante alguns meses, músicos usaram as redes sociais para expressar suas opiniões, mostrando que a classe está tentando se unir. Foram criados vários vídeos com depoimentos sobre a valorização. A ideia é que seja criada uma associação para que os músicos possam ter sua representatividade. O maior benefício vai ser a união do músico como um todo, independente do estilo dele, da classe dele. Mas o benefício maior é a questão de alguns subsídios, de algumas leis que um músico de Parnaíba tem direito, que não são respeitadas pela falta da representatividade, como foi muito batido na nossa reunião. Então, o foco maior é esse, é unir o músico para que com essa união a gente consiga representatividade, e em cima dessa representativa a gente consiga algum benefício, seja ele em subsídio financeiro ou outras coisas que a associação vai promover com relação a isso.